ae 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 essa ae 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 Aqui tá eu, meu parceiro de treino, São Marcos Polaco, pessoal que tá acompanhando aí no Instagram também. Tá lá da Bahia, tá aqui em Brasília a trabalho, também morando. E agora faz parte do Jorlantinho, junto com outros também. Pra me acompanhar aí nos treinos, dar essa moral de filmar. Então aqui minha produção, não é um... Isso aqui é o dia-a-dia nosso. É o meu dia-a-dia, é o dia-a-dia deles, é o do Marçal, que tá lá na Body Test treinando, né? Que também faz parte daqui, ele dá aula lá. Então é a única maneira que eu tenho de... de trazer mais vocês e dividir informação, né? De uma maneira... Como é que eu posso dizer? De uma maneira mais franca, né? Sem palhaçada, sem querer mostrar que eu sou alguma coisa, deixei de ser alguma coisa. não. Aqui eu divido com as pessoas, tanto ele que tem o intelectual, como aquele que, de repente, não tem nem dinheiro pra comprar um pão, mas aí tem o sonho. Né? Porque foi fazendo tudo isso aqui, claro que muita coisa eu fui aprendendo ao longo do tempo, mas o que eu mais quero passar pra vocês é a garra, é a determinação, é o foco, que se não tivesse, não tem nada. Né? Eu acordei ontem, eu fui dormir, era uma hora da manhã, não, já era quase duas horas da manhã, seis horas da manhã eu tava em pé, né? Uma hora de carne, depois da última refeição, já acordando no carne de jejum. E agora eu tô aqui, né? São onze horas da manhã agora, a gente já tá fazendo o treino mais ou menos uma hora e meia, e minha primeira refeição foi cinquenta gramas de aveia com dez claras. Então, cadê? O tal do carboidrato, cadê o tal do não sei o quê, a puta que pariu. Não tem isso não, irmão. Aqui é disposição, aqui é foco puro. Ah, mas o que tá certo é o que tá errado? Isso aí, a gente, nós vamos ver no resultado. Ontem eu falei um pouco da estratégia de dieta, não é? Então, sem muita demanda, sem muito minimir, é pau pra dentro, e vambora. É isso aí. O carboidrato foi lá, é lá embaixo, no final de semana, a gente dá uma carga e mantém a semana. Estilo ou desconto. É o que eu gosto, é o que me fez, é o que me faz. Claro que existem N técnicas de dieta, N técnicas de treino, mas cada um se adapta à maneira que se consiga. Né? Deu certo? Tá dando resultado? Então vai. É que nem eu tô aqui. Tá certo? Dá resultado? Pra mim? Se der pra você, ótimo. Se não der, tem outra coisa. Outra técnica? Ou então, não sei, outro esporte. Né? Enfim. Vamos aqui, que depois disso tudo, a voz vai agachar, claro que sem sobrecarga. Vou estabilizar aqui 40 de cada lado. Quero fazer um movimento bem cadenciado em contração total de glúteo e quadrilhas. Fique ligado aí, olha. Pode virar aqui. e ele bom? Não, né? Mantenho ligado. Tá bom, e aí? É isso aí, neguinho. Tem, não. O que é? É isso aí? Não, não, não. O que é isso aí? Não, não, não. Obrigado.